Acorde cedo, vou trabalhar Olho pra ela e sinto que não dá Sua vida é tão bonita Sua calcinha é vazia Como é bom viver assim Sinto dizer, mas foi sempre assim A rotina de trabalhar E a de calcinha rosinha Então vamos para casa Vamos para cama Vamos tirar a roupa Tirar essa calcinha rosinha Vamos para casa Vamos para cama Vamos tirar a roupa Tirar essa calcinha rosinha Amanhã vamos para minha casa Depois vamos no meu quarto Vou tirar toda essa roupa E tirar essa calcinha rosinha Quero ver se você não deixar Eu vou querer tirar E se você não deixar É só eu te perguntar Então vamos para casa Vamos para cama Vamos tirar a roupa Tirar essa calcinha rosinha Vamos para casa Vamos para cama Vamos tirar a roupa Tirar essa calcinha rosinha Tchau E aí Tchau Tchau E aí